Fala galera, ligada no Pautas e Táticas, você já inscrito aqui no canal ou que está conhecendo a gente agora porque ouviu falar da gente na Alternativa Esporte, nas transmissões que acontecem por lá ou no podcast sobre futebol, no canal do podcast onde a gente faz o Paro Ímpar sejam todos muito bem-vindos, espero que vocês gostem do que vejam e que eu mereça a sua inscrição Bom, vocês lembram quando o Ronald Coleman chegou no Barcelona se livrando do Luiz Soares para melhor acomodar Messi e Griezmann porque falavam que não dava para os três jogarem juntos ou quando o Massimiliano Alegre, que agora está de volta a Juventus, muito provavelmente chegou a dizer que era para a Juventus se livrar do Cristiano Ronaldo porque ele estava bloqueando o crescimento tático da equipe e também do clube que precisava se adaptar toda para poder jogar com ele Por que essas declarações são feitas? Será que esses técnicos são contra ter craques nos times? Será que ter craques dessa magnitude em dado momento se tornam problemas para os técnicos? Essa é a nossa pauta de hoje, espero que vocês compreendam todos os argumentos não deturpem, pelo amor de Deus, o que for dito aqui nesse vídeo vamos analisar cada um desses dois contextos que serão exemplos para sustentar teses que serão criadas aqui no canal nesse momento então sem muito mais enrolação, bora para o conteúdo do nosso vídeo de hoje Bom, muitas vezes vocês devem ter ouvido que dois jogadores, ou três, ou até mais não poderiam jogar juntos porque deixariam o time lento demais, ou pesado demais, ou exposto demais ou porque nenhum deles ajuda tanto assim na marcação e é exatamente disso que se trata algumas dessas críticas quanto à presença de alguns craques em determinados tipos de times Vamos começar falando do Barcelona? Quando o Griezmann chega ao Barcelona, ele vem para fazer a função que em tese o Neymar deixou vaga com a saída dele para o PSG sendo que o Griezmann era um jogador completamente diferente do Neymar tanto no seu funcionamento tático, quanto nas suas características técnicas o Griezmann é um segundo atacante, é o antigo ponta de lança é aquele cara para jogar por trás do nove enquanto o Neymar, que agora no PSG também vem fazendo isso, de uma forma diferente lá no Barcelona jogava na ponta esquerda de um trio de ataque e aí o Griezmann foi inserido exatamente nessa posição para poder fazer essa função, para poder fazer uma coisa que hoje é inimaginável pensaram o Neymar fazendo isso, mas no Barcelona ele fazia até porque era o cara mais vital para fazer isso o cara mais jovem, que tinha mais fôlego que era acompanhar o lateral, na subida dos laterais compor as duas linhas de quatro no momento defensivo o Neymar fazia isso no Barcelona na direita o Rakitic abriu o Iniesta, ficava quase de segundo volante ali com o Busquets, e esse era o funcionamento defensivo do trio MSN do Barcelona e o Griezmann chegou para jogar dentro desse contexto claro que isso não ia dar certo, porque o Griezmann joga numa região do campo muito semelhante à do Messi o Messi ele parte do posicionamento do lado direito mas ele corta para dentro, tanto com a bola quanto sem a bola quando o jogador está do outro lado ele se aproxima muito mais daquela região do campo aquela região que muitas vezes a gente já viu sendo chamado de zona 14 dentro do jogo de posição que é aquela entrada da área, os arredores ali da meia lua é aquela região que tanto o Messi mais gosta de jogar quanto o Griezmann também então soma-se a isso o Griezmann querendo jogar na mesma posição do Messi ou funcionando melhor na mesma posição do Messi mas o Messi e o Suárez dentro do time tendo que ser preservados no momento defensivo e o Griezmann fazendo esse sacrifício de correr atrás de lateral na fase defensiva do jogo sendo que o Griezmann funciona melhor num outro contexto sendo que ele precisava ser também preservado no momento defensivo como era no Atlético de Madrid apesar dele também fazer uma boa pressão pós-perda e também participar do momento sem bola marcando atrás da linha da bola no time do Simeone claro que não ia dar certo obviamente não ia dar certo então o Barcelona precisava fazer com que o seu grande craque o Messi ficasse um pouco mais acomodado dentro do time e o grande investimento do time recentemente que era o próprio Griezmann também se sentisse um pouco mais confortável então quem foi sacrificado foi o próprio Suárez para que os dois jogadores atuassem como dupla de ataque então o Suárez foi dispensado pelo Ronald Koeman então o Barcelona passou a jogar como? com o Griezmann e o Messi jogando com uma dupla de ataque em alguns momentos da temporada até por trás do Dembélé tendo um falso trio de ataque jogando num esquema de três zagueiros sem pontas os dois jogadores partindo de uma região mais central e até um pouco mais recuados com o Dembélé como esse cara de frente mas também de muita movimentação caindo para os dois lados no momento de contra-ataque também imprimindo muita velocidade a gente falou isso quando a gente fez a análise rápida aqui do Barcelona também mas o time não tinha pontas abertas quem ficava pelos lados eram realmente os alas na fase defensiva o time ainda ficava um pouco prejudicado até readaptou esse sistema tático colocaram o Dembélé no banco de reservas e aí o time passou a jogar com uma peça a mais no meio campo mas com esse funcionamento defensivo ainda preservando os dois jogadores é claro que o Barcelona cometeu um grande erro de montagem de elenco quando fez com que o Suárez saísse porque era muito melhor que o Suárez estivesse no banco quando você olhasse para o banco e visse um Luiz Suárez para poder decidir partidas que estavam um pouco mais difíceis que você precisava de um homem gol e aí muitas vezes o Ronald Coleman se via nessas situações no time perdendo, precisando ali de um artilheiro olhava para o banco e via o Bright White como opção e não o Luiz Suárez então era muito complicado foi um erro de avaliação o Suárez era um cara que poderia ajudar e contribuir muito ainda no Barcelona não à toa foi jogar no Atlético de Madrid foi um dos melhores jogadores da campanha do título dos colchoneiros deu ali essa volta por cima ou provou que o Barcelona estava errado tanto que o Barcelona muito provavelmente está indo atrás aí do com o Agüero que é um cara com a mesma faixa etária mesmas características de jogo mas o Barcelona precisa ter um cara de mais peso eu nem acredito que o Agüero vai vir para ser titular a não ser que ou o Messi ou o Griezmann deixem o time não acho que realmente os três funcionem juntos mas claro, era muito melhor que o Barcelona tivesse um Luiz Suárez no banco do que não ter essa opção ofensiva e ter que se contentar com o Bright White como a sua solução ofensiva em momentos emergenciais das partidas agora, casos como o do Cristiano Ronaldo na Juventus são até mais complexos porque com a moral que ele tem na carreira cinco vezes bola de ouro maior artilheiro da história da Champions League do Real Madrid da seleção portuguesa é um cara que se você tem ele no elenco é quase um crime você não colocar ele para jogar ou tirar ele de um jogo se não for por problema físico, clínico se ele não estiver machucado não pedir para sair se você tem o Cristiano Ronaldo você coloca o cara para jogar ao mesmo tempo ele é um cara muito difícil de se encaixar hoje em dia porque ele não tem mais aquele mesmo vigor físico nem a disciplina tática para ser um ponta ele não vai correr atrás de lateral por exemplo em momentos defensivos de jogo e ele não é exatamente aquele centroavante que joga de costas ocupando zagueiro ele é um cara que até pode jogar como um homem mais avançado do time mas ele não vai ocupar zagueiro jogando centralizado ou ele vai tentar atacar os espaços entre os defensores ou as costas desses defensores sempre partindo de um posicionamento mais lateral do que central até porque ele foi ponta direita no começo da carreira foi ponta esquerda no auge da carreira chegou a jogar como segundo atacante também hoje ele é quase um centroavante mas diferentemente de um centroavante clássico que joga realmente de costas fazendo aquele pivozão Cristiano não é esse tipo de jogador as corridas dele são quase sempre em diagonal para isso ele precisa jogar com alguém que atue mais centralizado e quase sempre com um centroavante não à toa o melhor parceiro de ataque que o Cristiano teve na carreira foi o Karim Benzema lá no Real Madrid o cara que mais assistências deu para o Cristiano na carreira inclusive Benzema que é um 9 muito móvel muito especial gera muito jogo fora da área que ajuda muito também na marcação para que o Cristiano descanse sem a bola e há poucos centroavantes no mundo que são intensos taticamente dispostos a fazer esse tipo de trabalho um deles é o Gabriel Jesus por exemplo brasileiro do Manchester City mas que muitas pessoas preferem criticar ele por conta de alguns momentos que faltam gols ou que ele perde gols ou que passa por exemplo uma Copa do Mundo com a camisa 9 da seleção brasileira e passa em branco fica sem marcar gol mas que pouca gente exalta ele pelas virtudes táticas pela importância para o funcionamento do coletivo que ele tem então quando o Alegre ele faz essa crítica de que em tese o Ronaldo atrapalha o crescimento da equipe ele quis tocar em 3 pontos principais o primeiro é que o time precisa jogar em função dele ele é o principal jogador do time ele tem que ser o ponto final das jogadas é ele que vai ser o artilheiro que vai entregar 30, 40 gols por temporada segundo que é preciso adaptar todo o elenco com jogadores com características para fazer o jogo dele se sobressair então se você tem um plano tático bem estabelecido e que esse plano tático não comporta um jogador como o Cristiano mas você tem o Cristiano você precisa mudar todo o plano tático em prol do Cristiano e o terceiro ele é um jogador muito caro e fazer essa adaptação toda em prol dele para que ele brilhe mais do que os outros isso demanda um custo alto de investimento em outras peças do elenco para que essas peças se encaixem com a demanda que o Cristiano Ronaldo possui e é isso galera o intuito desse vídeo aqui é tirar esse peso de que essas declarações tanto do Coleman essa atitude do Coleman de mandar o Soares embora e essa declaração do Alegre que inclusive a gente está na expectativa para ver se o Cristiano vai continuar na Juventus estando o Alegre ali ou se esse tempo de fora fez com que o Alegre repensasse o que ele disse ou que veja como mais possível nesse momento montar o time em torno do Cristiano vamos esperar para ver isso mas o intuito desse vídeo é tirar esse contexto absurdo e dar como exemplo de como montar um time é muito mais complexo do que apenas distribuir camisa escolher os melhores jogadores escalar um time de videogame que você escolhe ali qualquer um escolhe esquema tático e aí é você que está jogando você não precisa respeitar as características dos jogadores como na vida real onde esse respeito precisa existir as características dos jogadores tem que ser respeitadas e tem que ser inseridas num plano de jogo que ao mesmo tempo potencialize as características dos seus principais jogadores e que casem com um coletivo que seja organizado em todas as fases do jogo muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima tchau